Música Apenas o ganhadeiro que vem abrir o apoio de a primeira da disputa final Música Apenas o ganhadeiro que vem abrir o apoio de a primeira da disputa final Música Apenas o ganhadeiro que vem abrir o apoio de a primeira da disputa final Música 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 Juracir, conhecido como Doitim de Burintama, foi o campeão da festa de Cusolândia hoje. E aí, como é que tá o coração? O coração tá bom. Graças a Deus muntei nos touros tudo aqui. Graças a Deus parei nos bois. E tô com saúde. E uma salva de palmas pra Deus. Que deu o dinheirinho pra mim tratar da minha família. E todo mundo. Muito obrigado. Ele fica até emocionado. E a gente também, viu, Vaguinho? Foi uma disputa incrível. E eu confesso, Deus já sabia também. Ah, Deus já sabia já, né? Muito obrigado a você. Ele tá dando uns espaços pra mim no rodeio aí. E eu ganhei 5 mil. Tudo beleza. Parabéns. E o Deus abençoe. Amém. Vocês também. Música